Porque merece, né? Só ficar fraco e querer ouvir tudo o tempo ou o mesmo palco bater ali Então, quinta-feira, por favor, vamos fazer aí alguma coisa para a gente Não, é, eu que fui beijo, sem a memória fraca Mas ela deu a compreensão Não vai dizer nada Mas é que a Yaya chegou e chegou Santa Maria N have tos Estão 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 O que é isso? 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 O que é isso?